importavam mais o dia o dia que era o sábado o judeu guarda o sábado então para eles importavam mais a guarda do dia do que salvar a vida de alguém mas quando algum de seus ovelhas algum de seus animais ia lá cair no buraco eles iam lá e tiravam Jesus criticou severamente Jesus falou vocês quando seus animais caem lá dentro do buraco vocês não vão lá tirar? por que eu não deveria curar essa pessoa hoje? só porque é sábado? então Jesus ia lá e quebrava o paradigma da religiosidade porque religiosidade é uma tristeza só afasta as pessoas de Deus por que tem muitas pessoas que não querem ir para a igreja? não querem buscar a Deus? por que? porque é muito fardo Jesus falou vocês atam fardos pesados e querem colocar sobre os ombros dos homens mas nem com o dedo querem movê-los ou seja eu sou a favor de você viver uma vida de santidade mas a vida viver uma vida de santidade não está nisso aqui isso aqui com o uso se destrói é lógico que uma mulher vai se vestir bem ela vai se portar bem ela vai vestir uma roupa que não traz sensualidade para o corpo dela mas não que aquilo ali quer dizer que vai salvar ela Paulo diz que com o uso essas coisas se destroem então a pureza que Deus busca realmente, verdadeiramente é dentro do coração das pessoas é aquilo que cada um carrega intimamente dentro de si ou seja, sinceridade, a verdade, a honestidade, o caráter é a mansidão, a benignidade, a longanimidade, a bondade sabe, é o ato de fazer o bem aquele que está necessitando levar a sua mão, estender a sua mão ao cansado, ao aflito as pessoas desamparadas que ninguém dá mais nada por elas amém irmãos? eu gostaria de deixar essa palavra gostaria que você refletisse bem eu estou seguindo uma religião ou eu estou seguindo a Cristo? não estou gravando esse vídeo dizendo para você deixar de congregar não não é isso não distorça as coisas eu congrego eu congrego na igreja sempre que eu tenho oportunidade eu vou estou indo duas vezes, três vezes por semana mas o que eu quero aqui dizer nesse vídeo é que a gente tem que quebrar esse paradigma por quê? porque se você acha que a igreja o templo de parede vai salvar você você está muito enganado se você não tiver uma vida com Deus uma vida de sinceridade e verdade com Deus vai ficar, meu irmão vai porque nós temos que ser verdadeiros e sinceros com Deus não adianta a gente ser sincero com o homem porque o homem só nos vê daqui para fora por dentro é só Deus quem nos vê então, a cada dia chegarmos ao arrependimento se a gente vê que a gente está errado não é ter vergonha de querer mudar de moldar a nossa vida a Bíblia diz que nós estamos aqui na terra em constante aperfeiçoamento para chegarmos à estatura de varão perfeito por quê? porque perfeito se houvesse alguém perfeito aqui na terra já teria subido para morar com Cristo amém? eu deixo essa palavra da parte do Senhor Deus espero que ela tenha te alcançado te edificado no nome de Jesus amém? amém